E vamos! Inequação, produto, não imagina como o Brasil tem dificuldade nisso aqui, cara. Não imagina, cara, como o potencial tem dificuldade nisso. Porque pensa bem, né, que o cara poder começar a brincar com isso aí, o cara já tem que estar bem resolvido na cabeça dele, esboço de gráfico, de equação de 1ºC do grau, né, tem uma série de coisas que estão embutindo nisso aí. Se tu aprender isso aqui, cara, que fica na frente de muita gente. Então vale a pena aprender assim, cara. Primeiro passo, pegue cada uma das equações que compõem a inequação produto iguale a zero para achar as raízes. Assim ficará fácil esboçar o gráfico. Mais, passa pra lá, menos ou menos, passa pra lá, mais pra ficar mais bonitinho. X igual a 2 é a raiz. Cuidado, hein, olha só, uma equação de primeiro grau. decrescente, ah, olha só como não dá pra decorar, tem que entender. Corta o eixo X no 2, o que vai pra cima é mais, o que desce é menos. Raízes, quanto é que foi, galerinha? 1 e 7, né, eu atuo, usar 1, é bem prático. 7, multiplicou, somou, dá 8, só trocado menos 8. Concavidade voltada para cima, corta o eixo X no 1 e no 7. O gráfico que vai pra cima é mais, o gráfico que vai pra baixo é menos. Fez o estudo do sinal de cada parcela? Vamos para a tabela. Uma linha para a equação 1, uma linha para a equação 2 e uma linha para a regra de sinal. Coloque as raízes na ordem adequada. 1, 2 e 7, ordem crescente. Transfira os sinais dos esboços dos gráficos, dos estudos dos sinais, para a tabela. A direita de 2 é negativo, a esquerda de 2 é positivo. Entre 1 e 7 é negativo, entre 1 e 7 é negativo, a direita e a esquerda, positivo. Regra de sinal na multiplicação, mais com mais, mais com menos. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Olha para o sinal da equação, ele quer valores menores ou iguais a zero. Eu vou rabiscar a coisa negativa. Como ele quer que dê zero, eu vou rabiscar também as raízes. Agora ele quer que dê zero. Então, e a raiz é que zera? Então é bolinha fechada. Só para não perder o hábito, solução. X pertencente aos reais está o quê? Entre dois números, já te dei a dica. X no meio e setinha para a esquerda. Dessa vez tem o igual. Ou X maior ou igual a 7. Olha que bonita que ficou a solução da nossa inequação produto extra. Vamos que vamos! Vamos com o embalo ali, vou fazer o cálculo daquela razão, daquela PG. Mais uma questão extra que eu deixei engatilhada para a galera. Vamos que vamos! Obrigada! Obrigada!